Oi, Eber, oi, Nili Obrigada por aceitarem o convite Para conversar com a gente Obrigada Parabéns pela aprovação Estou muito, muito, muito feliz É super recente, né? Quero saber como que vocês estão se sentindo É uma emoção que não cabe no peito A gente está muito, muito feliz A gente não tem nem palavras para agradecer Foi uma coisa muito difícil de se conseguir Mas a gente conseguiu, graças a Deus Deu tudo certo E é só comemorar agora A gente está muito feliz Muito agradecido a Deus E principalmente a equipe da Leão Por tudo que fez, né? A gente às vezes se sente numa tormenta Sem saber para onde está indo E às vezes a gente se esquece que tem uma equipe tão boa Tão competente Por detrás de tudo Fazendo acontecer E fazendo dar tudo certo Vocês foram incríveis A gente não tem como agradecer Porque não existem palavras para agradecer É um conjunto, né? Porque ter uma boa equipe Não daria para conseguir É um conjunto de coisas Então a gente é realmente muito grato A toda a equipe Por todo o suporte que a gente recebeu Durante todo o processo Eu fico muito feliz, gente E é normal, né? Ter essa ansiedade Sentir esse nervosismo todo E por isso também que a gente está fazendo Essa rodada de entrevista com os aprovados Porque a gente quer contar para o mundo As histórias de vocês Porque as mesmas situações que vocês passam Outras pessoas estão passando Ou vão passar, né? E às vezes é até um conforto Ouvir o depoimento de vocês, né? Para essas pessoas Ai, eles também estão passando por isso E eles lidaram dessa forma E vai dar tudo certo para mim também E a ideia é essa, né? Com esse... Também, né? Com esse nosso bate-papo E eu quero também saber a história de vocês, né? Eu quero conhecer Eu não perguntei nada Eu quero saber de tudo agora Como que foi esse processo Aplicou no nome de quem Quando que começou Por que que decidiram ir Eu quero saber tudo Vamos lá Nós viemos para cá Um pouquinho antes da pandemia Com o objetivo de passar uns seis meses E voltar Esse barulhinho de background É o resultado da pandemia Que está aqui De um aninho e quatro meses Como é que se chama? Nicolas Daqui a pouco ele aparece aqui na tela também Ai, meu Deus Eu adoro beijo Então A gente teve essa mudança de planos Recebemos, assim, vários Vários surtos Não Várias informações de que Não seria possível realizar Opa, está caindo aqui Nós recebemos muitas negativas, né? De pessoas dizendo que não era Eita Caiu Vamos ver se eles entram aqui de novo Corta essa parte aí, Edson Corta essa parte aí Deixa eu chamar eles aqui no WhatsApp O nosso caiu aqui A gente foi A gente foi Pronto Voltou A gente foi organizar Pela casa Desculpa Imagina Vocês estavam falando Que vocês receberam Muitas negativas Como é que foi isso? Foi assim Nós, quando chegamos Tínhamos o objetivo De realizar negócios Por seis meses E voltar E aí Veio a pandemia E veio a condição De a gente não Não saber Como iria fazer Ter valido a pena A nossa vinda pra cá Por esse período Curto de tempo E resolvemos Aplicar Pra permanecer Por mais um tempo E aí Nós buscamos Por um curso de estudante Que foi aprovado também Estudaríamos Durante o período Da pandemia E aí Surgiu A ideia De aplicar Pra um Vício de trabalho De residência Com EB2NW Através da Leão Só que Antes de encontrar Leão Nós tivemos Várias Buscas Com outros advogados Outras pessoas Que nos receberam Nos entrevistaram Pra verificar A possibilidade E sempre diziam Que era Muito improvável Uma aprovação Muito difícil De haver Uma aprovação E já Sob qual argumento Eles diziam Sob o argumento De que As As informações Que tínhamos De experiência De formação Não eram suficientes E isso foi Assim Completamente Diferente Com a Leão Porque Assim que conversamos Com a doutora Ana Ela Com muita prontidão Nos atendeu Nos falou Sobre Sobre os requisitos E Pela leitura Dela Nós nos encaixávamos Em todos E foi exatamente O que aconteceu Em nove meses Nossa Nossa Petição Estava aprovada E Veio como uma surpresa Muito grande E a gente De tanto levar não De tanto levar não A gente recebeu Esse sim De vocês E não foi um sim Só por ser assim Um sim Com segurança Um sim Com A gente A gente tem Muita fé De que vai dar certo E isso trouxe Uma tranquilidade Grande pra gente A gente ficou Muito Muito satisfeito Com todo o suporte Desde o início Uau E vocês aplicaram Por você Ou pela Nile? Por mim Por mim Qual a sua profissão? Eu tenho Uma empresa No Brasil De uma escola De idiomas E uma agência De viagens Turismo Intercâmpos culturais Já há muitos anos Na verdade Isso que eu achei Bastante incrível Foi a habilidade Dos advogados Em perceber Onde estava A nossa Habilidade especial Com a parte Do empreendedorismo Foi justamente Isso que trouxe A aprovação O comprovar Que ali no Brasil Nós realizávamos Um trabalho Diferenciado E que poderia ser Bem aproveitado Em solo americano Eles fizeram isso Na reunião Como se fosse Uma coisa super simples A gente sempre fica Com aquela ideia De que será Será Mas eles já sabiam Praticamente Parece que eles sabiam E já tinham lido A mente da pessoa Que iria ler A petição E eles já sabiam Que sempre davam Uma ideia De que ia dar Tudo certo Como de fato Deu Então Foi isso Trabalhando com O nosso empreendedorismo Na área de línguas E aí Há quem diga assim Poxa Mas se você Tem uma escola de inglês O que uma escola de inglês Viria fazer Nos Estados Unidos Eles não precisam Aprender inglês aqui Mas Mas aqui tem muita gente Que precisa Tem muita gente Que precisa E além da parte Da movimentação Com o turismo local Fomentar O turismo local Uma forma diferente De trabalhar Então Tudo isso Foi peticionado Foi colocado Na nossa petição E a imigração americana Enxergou com bons olhos E aprovou Em nove meses Gente Que incrível Adorei Vocês estão morando aonde? Cidade de Ocala Na Flórida Na Flórida Vocês ficaram o tempo todo aí Na Flórida E moraram em outros estados Sempre aqui Sempre aqui Se a gente tivesse seguido O negócio da escola A gente teria que ir para Massachusetts Que não era o que a gente queria Por conta do clima Lá que é muito Muito frio Muito frio Então assim Graças a Deus Eu vou continuar aqui E tem muito brasileiro aí também Ou na cidade que vocês estão Não tem Não muito Não muito Nós passamos O primeiro ano nosso aqui Não tinha nenhum brasileiro No segundo A gente conheceu Um grupo Com alguns brasileiros E agora Tem bastante Mas Ainda são poucos Se comparado Com Orlando Miami A cidade aqui Ainda é bem Bem Fora da rota Dos brasileiros Legal Vocês são de onde Aqui do Brasil? Região Nordeste Eu vim da cidade De Tianguá No Ceará E eu de Parnaí Parnaí Piauí Piauí E quando vocês falaram Para a família de vocês Ó A gente quer ir Para os Estados Unidos Familiares Amigos e tal Qual foi a reação deles? Eles pensavam Que a gente vinha Por A gente pensava Que a gente vinha Por alguns meses Como era Para passear E tal Conhecer a cultura Que a gente é muito Interessado nisso Conhecer a cultura Como que tudo funciona E tal Trabalhar Trabalhar A gente gostou muito E resolveu Ficar por aqui E trabalhar Com o que a gente trabalha Verificar Como funcionava O mercado aqui Então Esse Esse início Seria para isso Para quem sabe Futuramente A gente tentar Uma migração Mas acabou Acontecendo antes Do previsto Por força Da circunstância Por força Da pandemia Que veio E mudou O plano de tanta gente Inclusive o nosso Mudou para melhor Nesse caso Caramba Que incrível E o que é que vocês Estão achando Como que está sendo Morar E se adaptar A uma cultura 100% 100% Tem dias que eu acordo E ainda penso Meu Deus Eu ainda não acredito Que eu estou aqui Por mais que Seja o que? 3 anos 3 anos e meio Vai fazer 4 anos Que a gente está aqui E eu ainda Fico assim Caraca Eu estou morando Aqui mesmo É O que é que foi Decisivo Para vocês Tomarem essa Iniciativa E falarem assim Cara Vamos Viver Vamos passar O resto da vida Aqui nos Estados Unidos O que foi? Eu tenho Muitas Muitas ideias Relacionadas A cultura Não que a gente Não ame o nosso país A gente ama o nosso país A gente quer muito bem Do nosso país E das pessoas Que lá estão Mas a A questão da Da organização Da estrutura Da sociedade Da segurança Aquela Aquela opção De poder Dar um futuro melhor Para os nossos filhos E E poder realmente Ter reconhecimento No trabalho Que a gente faz De modo A Realmente ser bem sucedido Coisa que a gente consegue No Brasil Mas com muita dificuldade E quando consegue Teme por segurança Teme por outras Outras questões Que acabam atrapalhando A vida de uma família No Brasil Então é sonho De muita gente Vim para cá Justamente por isso Porque quer ter Oportunidade Qualidade de vida E de segurança É isso que a gente busca É isso que a gente busca Aqui no Brasil A gente sabe Que é tudo muito mais distante É tudo muito mais caro É muito mais difícil Né? Porque eu tenho muitos amigos Eu entrevisto muitos clientes Eu tenho muitos amigos Que moram nos Estados Unidos E eu sei que aí E eu sei que aí é diferente Trabalha-se muito Mas tem-se essa Você consegue Alcurtar O que você quer Pois é Pois é É isso que É essa percepção Que vocês me passam Sabe? Que beleza A gente está trabalhando Mas aqui A gente consegue Alcançar Realizar nossos sonhos Mais rápido Do que no Brasil E com uma tranquilidade Com uma Né? Sem aquele medo Da violência Que tem aqui Isso Porque no Brasil Por mais Há quem diga assim Não, a gente consegue Vencer no Brasil Claro que consegue Claro que consegue Só que o que acontece É que além do tempo Ser muito maior A economia Do país Sem ter problemas Né? Tem questões políticas Também Tudo mais Mas imagina Quando você começa A vencer Ou chegou lá em cima Agora você precisa Ficar de olho Nos outros problemas Que vão te surgir Você já venceu Muitos problemas Para chegar aí Agora você tem Que se preocupar Na hora de você Abrir a garagem Da sua casa Se você não vai Se assaltar Se não vai ter Alguém te procurando Para tentar Fazer o mal Então assim Se dá Vem no Brasil Ter sucesso No Brasil Vai sempre estar Acompanhado Com Preocupar-se Com a sua segurança E aqui a gente Não sente isso A gente percebe Que as pessoas Mais humildes E as pessoas Mais ricas Elas convivem Vão para os mesmos Restaurantes Vão para as mesmas Praças Mesmos parques Convivem Sem se Sem se bater Vamos dizer assim Sem ter O problema Que é gerado No Brasil Da segurança A desigualdade Se ficar no Brasil Ela causa violência Aqui Embora exista Desigualdade também Não há violência Você pode ser Bem sucedido E continuar vivendo bem Sem se preocupar Incrível Nossa gente Estou muito Muito feliz Com vocês E parabéns Mais uma vez E queria perguntar Também assim O que vocês diriam Já que Muitas pessoas Que estão no processo Ou pensam em aplicar Para algum visto Americano Visto permanente O que vocês diriam Para pessoas Que estão passando Pelo que vocês Já passaram Ou pensam em aplicar Bem Primeiramente Eu diria Para que Se eles estão Com vocês Para que eles tenham A certeza De que estão Em boas mãos Porque foi exatamente Assim que a gente Se sentiu O tempo inteiro Então Quando batia Aquela ansiedade Batia aquela preocupação Será que vai dar certo O que será Que a gente vai ter que fazer A gente Sentia isso Mas a gente sentia Que tinha uma mão Ali atrás Calma Vai dar tudo certo Fiquem tranquilos Então a gente Diz para essas pessoas Que estão com vocês Principalmente No início do processo Agarra na mão Da leão E deixe eles levarem Porque eles são Competentes Tem que ter paciência E confiar Que vai dar certo E conhecimento positivo E tem mais um conselho Que eu quero Segue as redes sociais É o Nicolas? É o Nicolas Já já se traz ele Eu queria ver o Nicolas Ele é americano, né? Ele nasceu aqui Fruto da pandemia Veio cá Olha Olha lá Oi, amor Que lindo A carinha dele Quem é essa daí? Quem é essa doida? Que lindo Oi, gente Parabéns Oh, meu Deus Ai, assim Eu me derreto Toda Coisa mais bonita A minha cachorrinha Veio aqui Achando que eu tô falando Com ela Eu não tô no escritório Nela, tô em casa Então Ai, minha linda Gente Parabéns Obrigado Abençoe essa Essa jornada Mentira Parabéns Parabéns Parabéns, família Deus abençoe muito Essa família Ô, amor Tá esticando o braço Você quer dar um abraço? Você quer dar um abraço? Ai, gente Que baby lindo Obrigado Eu até perdi o rumo Da prosa aqui Esqueci Como a gente tava Dizendo, né Um dos conselhos Que a gente dá É pra que De fato Acompanhe Quem não sabe O que a Léo faz Acompanhe as redes sociais Acompanhe as lives Que o doutor Léo Realiza Nossas tão esclarecedoras Tão Confortantes Às vezes a gente tá Quando a gente tá No meio do processo Ali Ouvi-lo Falar Ovi-lo Transmitir as informações Que perguntam aleatoriamente Ele ali Com toda boa vontade Oferta as informações Eu acho que Vale muito a pena Pra quem quer Realizar esse Coito imigratório Pra conhecer a equipe Que tá À frente Do seu processo Então Eu acho que É imprescindível Acompanhar O trabalho da Léo Constantemente Mesmo que não esteja Relacionado ao seu Ou de quem ainda não está A pessoa ainda não está Realizando o processo Ela acompanhar E sonhar Que é possível Com vocês Adorei Adorei Isso aí Assisti as nossas Entrevistas Pra se inspirar Pra se inspirar Também Porque É inspirador Mesmo A história de vocês É Inspiradora De cada um De vocês E parabéns Pela 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 coragem De Tomar essa atitude Em busca da felicidade De vocês De Ir pra um novo país Sem medo Porque Quer dizer O famoso Se der medo Vai com medo mesmo Mas assim Com muita coragem Com muita fé Com muita confiança E do jeito certo Como o Léo fala Pela porta da frente Entrando pela porta da frente Dá tudo certo E aí vocês E o resultado Não podia ser diferente Estamos sempre Muito, muito, muito felizes E Parabéns mais uma vez Muito sucesso Pra vocês Pra essa família linda E Contem sempre, sempre Qual é o grupo Tá bom? Valeu Valeu Ó Meus amigos Meus As pessoas Que confiam na gente Todas elas Quando buscam Saber Como a gente Conseguiu Tal feito A gente diz Que em primeiro lugar É Deus Que vai conduzindo A vida da gente E em segundo lugar É a competência E o comprometimento De uma equipe Impecável Que é a equipe Da Leão Grupo Então Pra vocês Um beijo Um abraço Forte E nossa gratidão Enfim E a gente A gente tá podendo Sonhar De verdade Porque antes Era só um sonho Distante Agora ele tá aqui É um sonho realizado Vou transmitir Esse abraço Mas ele vai ver também E logo menos Mais cedo ou mais tarde Esse encontro acontece Amém Um abraço pra todos E pra todos Obrigada de coração Por aceitarem Estar aqui Falando com a gente Nada É um prazer Um abraço Pra vocês Beijão Família Fiquem com Deus Amém Você também Tchau Tchau Tchau